Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui novamente com o World War Z jogando com meu irmão Leonardo, eu, o outro foi melhor e hoje nós vamos continuar, nós vamos pro último capítulo do episódio 1 Nova York o capítulo por água abaixo, então vamos embora lá, bora lá molecada, vamos arrasar hein o último vídeo como vocês viram a gente arrasou, mandamos muito bem, esse a gente vai mandar melhor, com certeza sem internet colaborar é claro, também a gente tá com nível 51 na sala, não tem como ser complicado ele não foi o cara que mais matou, não, fui eu, eu arrasei, eu detonei, eu sou bom demais e é isso, último capítulo de Nova York, sim é, no easy galera, isso aí, exato, no easy você jogou online né, tem um, tem que aproveitar, rejogando várias vezes as coisas pois é, mas é que você podia bora, bora velho e feste, eu vou correr, silêncio galera, silêncio o que aconteceu aqui? uuuuuh que massacre fica ok viu a xerra saída bora, bora, bora bora o o Sneaky Zeke está perto gostei, 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 gostei gostei, 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 gostei uuuuuh o nível 50 ficou lá pra trás morre meu povo, morre eita, tem uma torreta aqui pronto, já ouviram agora já era sim fica, fica op calma chão bom menino uuuuh, caí não era pra fazer isso caralho como é que eu subo? como é que eu subo? é por aí mesmo por onde? pelo mesmo lugar? fica meu povo vem não bora 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 Pipo, escadinha uuuuuh tem que atirar no Screamer entra tô bem, tô vivo nessa parte hein cuidado com as armas de ilha bora quietinhos, quietinhos ah não grandão, grandão, grandão grandão mata o grandão agora pra você ler puta, já era usaram a arma né ui, alguém me salva por favor olha o bichinho sai tô chegando tio tô chegando é o nível 50 que tá botando essas marcações? acho que é que é abusado acho que manda em mim o cara marca exatamente o ponto da missão? é bobo é bobo ele acha que a gente é bobo ele acha que a gente é bobo é um otário já não gosto dele vou quicar na próxima coitado o cara o cara fazendo um bom trabalho ai meu deus nossa quanta torreta aqui não era a torreta era a bomba da outra vez que a gente viu então é aleatório isso é legal também é? drop that screamer não, não adianta botar a cabeça na frente você que tá entrando na frente não é não bora, 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 bora caralho, maluco tinha até uma torre dentro do outro gente, alguém tem que apertar o elevador bora, people hum onde que eu vou botar essa torre? eu quero, eu quero botar lá em cima essa é automática? ah, essa é automática onde tem mais? eu vou seguir o nível 50 o cara acha que sabe onde tem mais coisa boa ele já pegou todas as coisas boas é aqui que eu vou botar ele não quer começar começou não fui eu não? não eita, eita, eita ai, me lasquei, me lasquei, me lasquei uh o que? tu pegou o sinalizador? você tem que marcar na... aonde eles estão no grupo, hein? hã? você que pegou o sinalizador? não, eu tô indo coletá-lo os bichos invadiram como que eles já invadiram? sim, é isso que eu tô dizendo o que que eu tenho que fazer com sinalizador? atirar onde tiver muitos juntos mas não pode ser colado com o hospital como é que eu uso sinalizador? você atira, é é arma secundária é pistola mas é só quando o bagulho estiver louco, né? é, mas não precisa também pronto, eu não sei ele tem bastante carga não, porra, tu jogou lá na puta que pariu ah, não era na puta que pariu? andei pra cima caí, 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 caí gente, eu caí bora, 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 bora come on você pegou o sinalizador? eu tô com o sinalizador por que eles acumularem na coisa na grade você usa eu atiro na grade mesmo é, neles mesmo onde eles estão? sim, eu atirei onde eles estão Jesus bora pro salão principal fica aí vocês, não vem não Henrique, o sinalizador é um negócio tu tem que usar mais sim, mas eu tava lá do outro lado eu não tava aqui eu tava cuidando da entrada do hospital morre, gente fica aí parado não nossa, tá travando muito o meu agora juro que coisa incrível ou é, já ativaram aqui? eu tô meio perdido precisa de um medkit urgente eu acho que tem uns por aí eu tô indo eu tô indo, eu tô indo meu Deus do céu obrigado tia me salvou gente boa vai, abre, abre, abre e agora? bora, 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 bora puta, já tá cheio aqui já tá cheio eu preciso usar o sinalizador ai, então depois você não jogou em cima joguei gente, ajuda aqui, gente ajuda aqui, gente ajuda aqui, people ajuda aqui, ó não, não é assim não é assim sai daqui, infeliz o meu tá travando muito vocês morram se os infer... aaaah o meu tá travando muito o meu tá travando muito aaaah morreu? ai só cai no telhado agora ai só cai no telhado agora go, go, go morre, meu po bora, bora, people bora, people, bora, people agrupar cola aí, cola aí, cola aí, cola aí metralha essa caceta uuuu yes viu, foi eu que fiz isso você é demais, gente espero que as mortes do... coisa não contem pra você o do... do sinalizador? o ataque aéreo é é, se não contar eu tô fudido mas se contar eu ganhei é, por... pelas circunstâncias, né? sim terminamos Nova York eu tô orgulhoso porque depois de tantos dias... tem minha defesa antes de ver os resultados ó, nem foi mal não, gente eu matei um a menos do que o nível 51, gente nossa, eu fui meio bosta é isso, galera muito bem terminamos aqui em Nova York terminamos a saga em Nova York eita lagando pra caralho tá travando não trava, ó fizemos aqui as quatro missões muito bem não esquece de deixar o seu like no canal se inscrever pra não perder nenhum conteúdo novo apertar o sininho pra receber as notificações e tamo junto comenta aqui o que vocês tão achando dessa série se tão gostando se não tão gostando recomendem outros jogos pra gente também pra gente fazer série aqui é nóis falou ganha tem os jogos pra gente pra gente fazer a série pode dar também a gente aceita tamo junto falou tchau